No vídeo de hoje eu vou falar da importância de você fazer um cronograma capilar. O cronograma capilar é uma agenda de tratamentos para repor os nutrientes necessários para você, enfim, ter um cabelo saudável. O tratamento é dividido em três partes. A hidratação é ela que repõe a água e aqueles nutrientes que fazem parte da formulação do seu creme que você usa durante a hidratação. A hidratação é recomendada para todos os tipos de cabelo, pelo menos uma vez na semana. A nutrição, ela repõe os lipídios necessários para devolver a oleosidade natural dos filhos. É indicado para cabelos ressecados e opaco. A reconstrução é que repõe a massa e a proteína nos filhos. É que devolve a rigidez e a força dos cabelos. A principal proteína dos nossos filhos é a queratina, por isso é extremamente importante realizar a recarga de queratina pelo menos uma vez ao mês. Indicado para cabelos corosos e quebradiços. Em um simples teste com um copo de água, você vai saber o que mais o seu cabelo precisa durante o cronograma capilar. Basta pegar um fio de cabelo limpo, sem nenhum produto e deixar no copo d'água por alguns minutos. Se o fio do seu cabelo boiar, ele é considerado um cabelo saudável, com baixa absorvição de umidade. Neste caso, você pode abusar de muita hidratação. Se o seu fio ficou no meio, ele também está saudável, mas é um cabelo que está com cutículas abertas. Então, ele precisa de nutrição. E humectação. Tem um vídeo aqui no meu canal falando só de humectação. Vai lá conferir. Se o seu cabelo afundou, ele está precisando de um cuidado mais especial. Ele tem alta porosidade e os fios estão bem ressecados e fracos. Portanto, necessita urgente de uma reconstrução. Agora que você já entendeu como são os fios do seu cabelo, vamos aqui para alguns exemplos de tabela de cronograma capilar. Se inscreva no canal. No meu cronograma, eu uso as linhas da H-Expert, que é bem completinha. Tem nutrição, hidratação, reconstrução. É excelente e eu tenho ótimos resultados. O cronograma capilar pode ser repetido mensalmente, até o seu cabelo estar saudável, com brilho, movimento e muita maciez. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreva, comenta, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.